Fala aí pessoal, está começando mais um vídeo das nossas histórias! Galera, estamos saindo agora da Caverna do Diabo para quem viu o último vídeo. Ele ficou um pouquinho curtinho, porque a gente queria separar esses dois passeios, porque aqui a Cachoeira do Meu Deus é um espetáculo à parte, e a Caverna do Diabo é outro espetáculo. Então, agora a gente está se dirigindo aqui à Cachoeira Meu Deus, e vai fazer uma trilha bem grande que se chama Vale das Ostras. Se eu não me engano são 12 ou 13 cachoeiras. E a última Cachoeira, a mais bela aqui do estado de São Paulo, considerada aí pela... Feito uma eleição pelos internautas no site da Globo, alguma coisa nesse sentido, que é a Cachoeira do Meu Deus. E a gente vai se encontrar com o Elto, que vai ser o nosso guia de hoje. E o guia daqui de hoje e lá de Petar também. Então a gente vai deixar aqui na descrição já o contato do Elto, se você vier para essa região. Ele conhece conhecedores aqui da região, conhece tudo, as cavernas, cachoeiras. Então entre em contato com ele também, que você vai ter uma experiência incrível. E agora então estamos indo ali para o Vale das Ostras. Galera, já chegamos aqui então no acesso aqui da Cachoeira, das trilhas, né? O Elton já está aqui, que vai ser o nosso guia, ele vai de moto aqui na frente. E ali começamos a caminhada. E assim, aqui funciona... Como é que funciona aqui? No caso é 20 reais por pessoa. O acesso aqui à Cachoeira, no caso. Se quiser ir direto para o Meu Deus é só 20 reais, não precisa de guia. Mas se querer fazer a trilha das Ostras, Vale das Ostras, que são 12 cachoeiras, aí é obrigatório com guia. E pessoal, saindo ali do acesso aqui, a gente fez o acerto da entrada da Cachoeira aqui, né? É 1,2 km, aí tem um estacionamento, deixamos o carro aqui. Aqui está o Elton, já vou começar a trilha. Salve aí, Elton! Beleza, bora lá? Bora lá! Então assim, a trilha aqui tem 3,6 km, tá? E se você não querer fazer essa trilha, mas como o Elton comentou aqui agora, é a cereja do bolo, fazer essa trilha para o final contemplar daí a Meu Deus. Tem também a possibilidade então de chegar até pertinho da Meu Deus e fazer uma trilha bem curta, né? Com acesso bem rápido ali também. Então agora vamos começar a fazer a trilha. E já andando aqui um pouquinho pela água, bem, meu, derroquei nem 100 metros, a gente chega aqui no Poço do Jacaré. A cor d'água é incrível, tá? Essa aqui é a mesma água que passa lá por dentro da Caverna do Diabo, para quem viu o último vídeo. É a mesma água, passa lá por dentro da caverna e desemboca aqui do lado de cá. Cara, que show! A água é bem limpinha, não tem sol, tá nublado, mas mesmo assim dá pra ver que a água é realmente incrível. E que trilhazinha show de bola. pessoal, a gente vai passando por dentro da água, daí sai da água, volta pra trilha, tem pontos pra tomar banho. O nosso guia Elton já entrou na água, já fez as onzas, aí a gente ainda não. Vamos esperar um pouquinho mais pra frente, a gente entra na água também. A chuveira do pulo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É aqui que a gente pula. Olha a altura, galera. Tem que tomar um pouco de cuidado só. Bora lá? Bora! Vai! É, galera, deu ruim. Chuva! Tô gravando com a GoPro, porque a câmera, claro, não dá pra mostrar. E pior que eu tô com o drone aqui do lado, mas a capinha do drone é mais impermeável. Mas chuva forte, só forte mesmo. Essa medida tá toda estopada e olha a água. Lascou o rolê, mas bora lá, vamos lá, vamos continuar. É, como eu falei pra vocês antes, galera, não sei nem como é que vai tá ficando o áudio, tá? Vai tá chovendo bastante, mas isso não desanima a gente. Estamos na estrada, nem sempre a gente vai poder pegar o melhor dia, o melhor sol, mas o importante é que a turma tá animado aqui, ó. Então vamos... Já tamo tudo molhado mesmo, né? É mais fácil, vai. Mais fácil, tamo molhado. O Elton tá levando o drone lá pra mim na estanque dele, e a Tami colocou a câmera... Opa, quase caí aqui. E a Tami colocou a câmera na estanque nossa ali. Vou pedir pra ela pra carregar aqui. Aí tem, fazer o que? Parte e parte. Molhado pra caracinho, entre na água ainda, só da chuva. E ainda estamos na trilha, e ainda tá chovendo. Estamos quase chegando no nosso destino, que é a última cachoeira, a cachoeira do meu Deus. Espero que até lá a chuva passe, que é uma cachoeira muito bonita. Mas, gente, a trilha em si é muito linda, muito refrescante, vale muito a pena fazer, né? Tem gente que prefere só andar 600 metros ali até a cachoeira, meu Deus. Mas todo esse percurso, todas as pequenas cachoeiras, a cor da água é muito incrível. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegamos chuva na cachoeira. Cara, mas assim, a cachoeira é muito bonita, principalmente as outras cachoeiras pra chegar até aqui. E aqui antes, a cachoeira da Esmeralda, que a água é limpinha e bem azulzinha, parece Esmeralda mesmo. Mas infelizmente, olha a Thammy, olha a Thammy dos bastidores aqui, colocando o celular pra tentar filmar com a cachoeira, sem molhar a lente. É, pessoal, esperamos o tempo ali, mas o tempo não tá querendo colaborar, até agora estiou um pouco, mas mesmo assim não dá pra tirar a câmera da mochila, né? Qualquer pingo que pegue ali na lente, pode danificar, né? E é tudo equipamento caro. Então agora a gente tá retornando, vamos lá retornar pro carro, ainda tá chovendo bastante, Thammy tá ali embrulhadinha na toalha, tá bem frio. É uma pena, mas faz parte. É, pessoal, como vocês viram aí, só pegamos chuva na cachoeira, acabamos nem entrando na água, porque depois começou a ficar frio, quando começou a chover. E infelizmente faz parte, né? A gente tá aí na estrada, é pra isso aí. Não pode comandar todo o tempo, né? E agora a gente tá indo pra cidade de Iporanga, até o nosso guia, o Elton, tá aqui na nossa frente. Ele vai guiar a gente, mas vai ser amanhã, agora são quase uma da tarde já. Então amanhã a gente vai fazer algumas trilhas lá no Parque Estadual Petar. É um parque bem grande, bem lindo, tem várias e várias cavernas e grutas, né? E assim, nessa região, parece que tem mais de 400 cavernas. Tem bastante coisa pra fazer. Mas claro, ele vai fazer as principais, não vai dar pra fazer tudo. Então agora vamos seguir o Elton e vamos lá pra cidade dele. Pessoal, chegamos aqui então em Iporanga. Estamos aqui na Toca da Serra, no camping, um camping bem legal, bem meio à natureza, aqui nos pés da serra mesmo, do morro, né? E pessoal, deixa eu falar pra vocês, ó. Olha como é que tá meu bracinho. Tá virado num alho, gente. Pra quem sabe, eu fui picado por aquelas vespas ali no Pico Abrolhos, né? Faz uns dois ou três vídeos. E hoje de manhã eu acordei com um pouquinho de bolinhas, assim, né? Eu pensei, ah, deve ser formiguinha morder, alguma coisa assim, né? Mas, gente, as minhas costas tão feias. Aí na vinda pra cá a gente parou numa farmácia e acabamos comprando um antialérgico, né? Em pomada e comprimido. Já tomei, já passei também. Agora eu vou tomar um banho pra passar novamente, né? Dá uma geral. Eu tô com muita coceira. Eu, Deus do céu. O rapaz aqui, o Jamilson aqui do campo, ele acha que foi talvez uma formiguinha, a formiga... Formiga... Como é que é o nome? Formiga Fogo, acho que é o nome dela. E agora... Tô me coçando. Agora eu vou tomar um banhozinho. Mas sim, daqui a pouco a gente mostra mais pro campo pra vocês. Amanhã o Elton vai voltar aqui pra fazer umas trilhas aqui, então, no parque, nos núcleos aqui das cavernas. E vai ser muito massa. Agora que eu vou tomar um banho e vou mostrar pra vocês um pouquinho do campo. Aqui é a entrada, tá? Se colocar no GPS dá bem certinho. A gente colocou no GPS, deu certo. O nosso carro tá aqui debaixo da sombrinha. E tem esse quiosque aqui, ó, que tem uma piazinha. Tem ali uma chorrasqueirazinha também. Tem luz, tem internet. Então, assim, o camping bem show, tá, gente? Bem meio a natureza mesmo. Aqui pra cima fica os banheiros que eu vou mostrar pra vocês. E também tem uma outra área de camping. Ele pode acampar tanto aqui embaixo, né? Nesse espaço aqui. Ou lá em cima também, perto dos banheiros. Então, essa aqui é a parte de cima do camping. Tem esse espaço aqui bem grande também, bem planinho pra acampar. Tem bastante pé de frutas aqui. Tem banana, pitanga, goiaba, algumas frutas que eu não conheço. Tá aqui também. E olha só que plana aqui em cima, ó. E ali em cima eles têm um chalezinho pra alugar, ó. Um quarto, né? Pra quem quiser, não quiser ficar acampado, também tem essa opção aqui também. E aqui tem uma outra áreazinha de festa, né? Vamos dizer, uma área comunitária mesmo, né? Com piazinha, fogão a lenha, telhadinho bem cobertinho, bem tranquilo. E aqui atrás fica os banheiros, como eu mostrar pra vocês, hein? Então, aqui fica os banheirinhos, ó. Banheiro masculino, tem banheiro feminino, sanitários, piazinha aqui também. E bem meia natureza mesmo, tá gente? Olha, esse lugar aqui é um espetáculo. E bem pertinho lá do centro, se precisar ir no mercadinho, quer dizer, aqui pertinho tem o mercado também, mas lá no centro, né? Eu acho que tem mais opção daí. Enquanto o Ricardo tava tomando um banho, já tô preparando nosso almoço, porque já é três e meia da tarde, vai ser um almoço janta já, porque a gente tá morrendo da fome. E é isso aí, depois a gente mostra um pouquinho mais a estrutura do lugar pra vocês. Almoço às quatro da tarde, é o que temos, né, Tami? É o que temos, meu, que fome, né? Que fome, gente, dá bastante fome. A gente andou bastante lá na água, andou dentro da caverna, então dá bastante fome. Vamos almoçar tarde, mas vamos almoçar, né? Vamos almoçar bem. Antes tarde que nunca. E pessoal, meu bracinho já tá melhorando, Minhas mordidinhas lá, a gente comprou uma pomada e um remédio, então já tá passando, vou continuar o tratamento, sabe? mas tá só um pouquinho vermelho, agora aquele inchaço grande já passou. Galera, e olha o que a gente, o Jamilson acabou de trazer pra nós, ele fez um palmito de pompunha, assado na folha de bananeira, trouxe aqui pra gente. Galera, você não tem noção de que gostoso que tá isso, tá desmanchando, olha só. E bom dia, pessoal. Depois daquele palmitinho lá, assado, que o Jamilson trouxe pra gente, a gente foi dormir. A gente acabou esquecendo de dizer boa noite pra vocês também, a vida acontece. E agora a gente já tá se preparando pra fazer umas trilhas aqui em Petar, no parque estadual, tem várias cavernas muito lindas, o tempo tá bem feio, tá garoando um pouquinho, mas isso não impede de fazer o passeio, já que eu passei por dentro das cavernas, e a gente vai até pegar algumas cavernas que tem um pouco de água, mas isso é sempre monitorado pelo parque, o nível da água e tal, pra não ter nenhum risco pro turista. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a parte do Petar vai ficar pro próximo vídeo, então se você gostou, curte, comenta, compartilha, e não deixe que eu peguei as nossas histórias. e não deixe que eu peguei as nossas histórias.